E aí galera, vou postar pra vocês aqui esse Rude muito louco aí pra vocês Que é um Rude com o nome de, feito aí pro Bai Xamal123 Ou Xamal123 Tá aí o Rude muito louco Que altera aí as armas também, o ícone das armas são diferentes Bem estilo daquele do GTA 4 Tá muito bacana, tudo certinho O ícone das armas tá bacana Vocês podem tá baixando esse Rude, tá bem legal ele Paraquedas, tudo direitinho Quem quiser só baixar aí no meu blog com o nome de Xamal123 Rude by Xamal123 Tá bem legal o Rude aí, deixa eu tentar aqui, vamos ver o colete Vamos fazer um episódio aqui, ó O colete fica cinza O mapa Os ícones tá bacaninha também Já vai vir prontinho aí Vamos ver como é que fica, como é que ele diminui Tá muito louco aí o Rude, o ícone Beleza galera, quem quiser só colocar aí no meu blog, beleza? Vai lá no meu blog lá, baixa Rude by Xamal Muito louco aí Beleza então galera, então Fui Gente Música 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 Música